Venha ao teu governo, tua cultura que vem do céu Venha ao teu reino, venha ao teu governo Tua cultura que vem do céu Venha ao teu reino, venha ao teu governo Tua cultura que vem do céu Venha ao teu reino, venha ao teu governo Tua cultura que vem do céu Te convidamos, te desejamos rei da glória Você precisa ser despertado e atrair a realidade do céu no seu cotidiano E quando nós estivermos reunidos, nós vamos manifestar Culto bom não é com uma boa apresentação Culto bom é feito com filhos que queimam de segundo a sábado Culto bom é feito com filhos que esperam do culto Não, existe filhos que entenderam que precisam manifestar aquilo que estão tendo durante a semana Tão do mundo Toma no teu lugar Aqui norado Toma no teu lugar Tão do mundo